Até 2018, o sinal de TV analógico vai ser desligado e substituído pelo sinal digital em todo o país. Essa mudança vai ser feita por etapas. E para receber a nova tecnologia, algumas televisões vão precisar de um conversor digital. Os beneficiários do Bolsa Família vão ganhar esses conversores. Além da melhor qualidade na imagem, o sinal digital vai dar às famílias acesso a ferramentas interativas que ajudam na orientação sobre políticas públicas. Não adiantava mudar de canal. A televisão da Ana Cláudia não sintonizava perfeitamente o sinal de nenhuma emissora. Por isso que quando soube que os beneficiários do Bolsa Família teriam direito a um aparelho que adapta as TVs antigas para a tecnologia digital, a dona de casa agendou o recebimento para o primeiro dia de entrega dos conversores na cidade de Rio Verde, interior de Goiás. A primeira a fazer essa distribuição. Estou muito feliz, estou muito curiosa mesmo. Quero saber como é que vai ficar lá em casa a imagem, vai ficar bem limpa mesmo. Assim que pegaram o conversor, Ana Cláudia e o marido Roberto receberam instruções de como usar o aparelho. E em casa, conectaram o novo equipamento na TV. E agora que o aparelho já está instalado aqui na casa da Ana Cláudia, ela pode contar para a gente como é que foi essa experiência. Ana Cláudia, o que você achou aí da mudança? É totalmente diferente, uma imagem mais limpa, mais melhor, porque a outra ficava chuviscando e a gente não via a imagem direito. Os conversores digitais entregues aos cidadãos atendidos pelo Bolsa Família são uma contrapartida que as empresas de telefonia que vão explorar o sinal digital no Brasil precisam atender. Além de melhorar a imagem e o som da televisão, o sinal digital permite que a Ana Cláudia e todos os outros beneficiários do programa tenham acesso a ferramentas interativas que ajudam na orientação sobre políticas públicas. É o Brasil 4D, desenvolvido pela empresa Brasil de Comunicação, a EBC. No aplicativo estão informações sobre saúde, educação, trabalho. Essa tecnologia desenvolvida, então, foi testada pela EBC em dois lugares, João Pessoa e em Brasília, com resultados excelentes e foi adotado pela Anatel e pelo Ministério para fazer parte e compor essa caixinha da entrega ao Bolsa Família. Para quê? Para que você coloque aplicativos para marcar consultas no SUS, para você fazer busca de empregos, para você tirar o seu fundo de garantia, fazer movimentações bancárias na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, para poder ter informações sobre violência contra a mulher, para poder ter informações sobre farmácia popular, para projetos em geral, que são hoje projetos de fundamental importância para esse público melhorar a sua qualidade de vida e, ao mesmo tempo, elas estão apenas na internet e não acessíveis a esse público que não tem banda larga ainda. Um aplicativo do Bolsa Família também foi criado. Ele deve funcionar como uma espécie de assistente social via televisão. É cidadania pelo veículo mais presente na casa dos brasileiros. A televisão. Um aplicativo como esse, ele tem um impacto na vida das pessoas, ele facilita a vida das pessoas. Uma vez que elas têm na casa delas, no conforto ali da sua sala, sentado no seu sofá, ele vai ter acesso a informações que antes eles tinham que buscar um posto de atendimento com assistente social. Por exemplo, o dia do pagamento. O dia do pagamento é crítico para esses beneficiários. Muitas vezes eles vão no banco tentar receber o seu benefício e não está na data certa, está antes. Então, isso é uma informação que vai estar lá atualizado certinho a data que ele tem que receber. Os equipamentos vão ser entregues em todo o Brasil pela EAD, a entidade administradora da digitalização, seguindo um cronograma. Nós temos um cronograma de desligamentos do sinal analógico que vai começando em Brasília agora em abril de 2016 até o final de 2018, onde se espera que todas as televisões analógicas estejam desligadas no final de 2018. Para saber mais informações sobre a entrega dos conversores digitais para os beneficiários do Bolsa Família, basta ligar para o número 147. Obrigado. Obrigado.